Uma mulher de 54 anos morreu no Rio de Janeiro após comer bombons que ganhou de aniversário no último sábado. A Polícia Civil Carioca investiga se ela foi vítima de envenenamento. O resultado do exame toxicológico feito pelo Instituto Médico Legal deve sair em 30 dias. Mas a irmã dela afirmou que um perito do Instituto Médico Legal indicou informalmente a presença de chumbinho no corpo da vítima. A família de Linda Civegas Batista de Carvalho disse que ela vinha recebendo ameaças nas redes sociais. No último sábado, ela recebeu uma ligação de um motoboy que avisou ter uma encomenda para ela. Desconfiada, pediu para deixar o pacote na loja do atual namorado. O tal presente era um buquê de flores e bombons. Como não havia bilhete, ligou para amigos e parentes para saber se era o remetente. Inclusive, ela chegou a comentar com as pessoas num salão de beleza que estava com medo de comer os chocolates, porque eles poderiam estar envenenados. Foi então que falou com seu ex-marido, o pai dos seus dois filhos, e ouviu que ele havia enviado os chocolates. Tranquila ao saber que foi ele, comeu os chocolates. Um dos filhos até chegou a provar do chocolate, mas cuspiu ao estranhar o gosto. Ao sair do local, Linda C. passou mal na rua. De acordo com a irmã, ela entortava os braços e revirava os olhos. Chegou a ser socorrida por policiais militares e levada para o hospital do Andaraí, mas já era tarde. A principal suspeita de mandar os bombons envenenados é Suzane Martins da Silva, ex-namorada do mesmo homem que Linda C. manteve um relacionamento por quatro anos, chamado Mário Sérgio. Ou seja, o crime foi motivado por ciúme. Através do motoboy, foi possível chegar ao paradeiro de Suzane. Ela está presa e contou histórias desconexas que foi obrigada por alguém, mas não negou o crime. Agora, segundo a família, depois que Linda C. passou mal, o ex-marido negou que tivesse enviado o bombom e afirmou que no momento da ligação tinha feito uma brincadeira com ela. O enterro aconteceu na última segunda-feira no cemitério do Catumbi. Ela deixou dois filhos, um de 16 e outro de 17 anos.